Não era só uma gripe. Tivemos que nos afastar. Leitos lotaram. Em meio ao caos, uma esperança. Ufa! A vacina ficou pronta. Mas aí veio todo tipo de boato. Teve gente com medo da ciência. Porque fake news se espalharam rápido como vírus. Em 2021 e em 1904. Conhecer o passado para acertar no presente. O passado para acertar no presente.